Coisas que eu vivi, tanta força encontrei Sempre acreditei em mim, no que sei Coisas que aprendi, tanta lágrima chorei Quando quase desisti, te encontrei Vem pra mudar o viver, pra acalmar, vem pra ser Meu Pai Coisas que escrevi, tanta nota já cantei O que me trouxe até aqui, só eu sei Coisas que perdi, procurando me encontrar Descobri amor em mim, quis te dar Vem pra mudar o viver, pra acalmar, vem pra ser Meu Pai Eu sigo devagar Sem pressa pra chegar Vou sem medo de sorrir Nunca é tarde para amar Nada é em vão Quando se segue o coração Obrigada por fazerem meu sonho realidade De verdade, gente, obrigada de todo o coração Vem pra mudar o viver, pra acalmar, vem pra ser Meu Pai Eu sigo devagar Eu sigo devagar Sem pressa pra chegar Vou sem medo de sorrir Nunca é tarde para amar Não é tarde para amar Não é tarde para amar Quando se segue o coração Quando se segue o coração Eu sigo devagar Eu sigo devagar Sem pressa pra chegar Eu sigo devagar Sem medo Sem medo de sorrir Sem medo de sorrir Nunca é tarde para amar Nada é tarde para amar Nada é tarde para amar Nunca 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 é tarde para amar Nada é em vão Quando se segue o coração Quando se segue o coração Muito obrigada Obrigada de todo o coração Obrigada a todas as noivas Que tornaram isso possível Obrigada por fazerem esse sonho realidade Obrigada a todos os parceiros Espero que vocês tenham vindo uma noite maravilhosa Muito obrigada Obrigada